Documentos, dinheiro, passaportes e três veículos foram apreendidos pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira em Caruaru, Olinda e Surubim. A Operação Impunitas investiga concessões de empréstimos fraudulentos em instituição financeira, através de um esquema envolvendo seis pessoas, entre elas um servidor do Banco do Nordeste e empresários. Tudo indica que o esquema funcionava com a concessão de empréstimos fraudulentos para empresas que não tinham capacidade para contraí-los e tão pouco para pagá-los, para quitá-los, isso sendo facilitado por funcionários da instituição. E aí, como os empresários entravam? No caso, eram os proprietários dessas empresas? Essa é a parte que a gente vai apurar agora, até onde vai o envolvimento das empresas que foram beneficiadas com os financiamentos. A gente tem uma ponta, que é a ponta de dentro da instituição, dos funcionários, e a outra ponta são os beneficiários desses empréstimos, já foram identificados, e que a partir de agora a gente vai ver até que ponto há o envolvimento deles com as fraudes. As investigações tiveram início em maio deste ano, a partir do acionamento do próprio Banco do Nordeste ao descobrir uma fraude de mais de oito milhões de reais. Os envolvidos, que ainda não se apresentaram à delegacia da Polícia Federal, podem ser penalizados pelos crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Nesse momento a gente está encerrando os trabalhos de rua com as equipes, o material está sendo trazido para a delegacia aqui, para a superintendência em Recife. O material de Recife vai ser trazido aqui para Caruaru até amanhã, e a partir de então, com os nossos analistas, a gente vai começar a fazer uma triagem desse material, analisar esse material e cotejá-lo com o que a gente já tinha, para a partir de então direcionar a investigação. O material de Recife vai ser trazido aqui, para a partir de então, com associação.